Vamos calibrar, vamos calibrar, então... Então calibrar, vamos calibrar, vamos calibrar, vamos calibrar, vamos calibrar, então calibrar... Os bolsonaristas insistem em dizer, em tocar um samba de uma nota só. A pandemia é mundial, a crise econômica é mundial, a inflação é mundial, o preço do combustível é mundial, tá tendo guerra. Bolsonaro não tem culpa, não tem responsabilidade nenhuma por isso. Parem de atacar o Bolsonaro injustamente, tadinho, o Bolsonaro não tem poder pra mudar nada, é uma conjuntura global que tá prejudicando o Bolsonaro. Vamos falar sobre esse caso, sobre essa grande hipocrisia e essa grande mentira, logo depois, claro, que você der aquela fraquejada no botão de se inscrever no canal, no sininho pra receber as notificações, compartilhar o vídeo com um coleguinha e lembrar, Discord, pra quem quer mandar projeto de lei, sugestão de projeto de lei, quem quer mandar meme também, o seu meme, o seu vídeo pode ser publicado no meu Reels, no meu Instagram, no meu Facebook, no meu TikTok, se você fizer um meme da hora, já publiquei vários que vieram do Discord. Também, quem quiser receber notícias em primeira mão, é o nosso Telegram, você vai aí e vai se inscrever. Bom, vamos lá. A grande desculpa dos bolsonaristas agora pra esse aumento gigantesco no preço da gasolina, é de que é um cenário internacional e o Bolsonaro não tem culpa nenhuma disso. Muito bem. Bom, de fato, existe um cenário internacional, global, de pandemia e, de fato, a guerra afeta diretamente o preço do barril do petróleo, que é internacional, e o preço do barril do petróleo internacional interfere no preço da gasolina do Brasil, porque nós somos importadores de derivados de petróleo, ou seja, nós compramos em dólar derivados de petróleo de fora, tanto pra fazer o nosso blend aqui, pra refinar o nosso petróleo, como também os próprios combustíveis que a gente importa diretamente de outros países. Muito bem. Dito isso, tem um impacto global, tem um aspecto global, mas tirando o aspecto global da pandemia e da guerra, o Brasil é um dos países que está pior em termos de situação econômica, política e também no preço dos combustíveis. Isso é fato. Vou pedir pro editor colocar na tela, mostrar a desvalorização do real em 2020. O real em 2020 foi uma das moedas que mais se desvalorizou, se não a que mais se desvalorizou no mundo inteiro. Isso com o mundo inteiro tendo pandemia, tá bom? E que inclusive com países europeus e com os Estados Unidos e Austrália e o Japão adotando medidas muito mais restritivas em relação à pandemia do que o Brasil, que o discurso do Bolsonaro é esse, né? É, eu não fechei nada. Os governadores mandaram fechar, os prefeitos mandaram fechar, a culpa da economia é deles que mandaram pra fechar e a economia a gente vê depois. Pois é, Europa, Estados Unidos, o Oriente, outros países que tomaram medidas mais restritivas ainda, que fecharam, fizeram lockdown de verdade, que no Brasil nunca teve lockdown. Lockdown é você estar proibido de sair de casa, só pode sair pra farmácia, pro supermercado. Isso nunca aconteceu no Brasil. Você sempre pôde sair e circular livremente, desde que utilize máscara e etc. O que teve foi restrição de funcionamento de comércio, de restaurante, de bar, etc. Isso sim, proibição de festa, de aglomeração, isso teve. Agora, lockdown nunca teve. Outros países do mundo que fizeram lockdown tiveram um crescimento econômico maior do que o Brasil em 2021, tem uma expectativa maior do que o Brasil pra 2022, estão com inflação menor do que o Brasil em 2021 e 2022 e tiveram inflação menor em 2020 também. Então vamos parar com essa mentira, com esse papinho furado de que a culpa é dos governadores ou de que a culpa é do mundo inteiro que tá vivendo uma mesma situação e que o Brasil tá só igual ou tá melhor do que em outros países. Vamos pegar? Eu peguei um gráfico aqui muito interessante pra mostrar pra vocês, vocês vão ver aí comigo, o editor vai colocar na tela, sobre o preço de um tanque cheio de gasolina, um tanque de gasolina, em relação à porcentagem do salário médio mensal do trabalhador de cada um desses países. Olha só, olha só. No Canadá é 2,72%, é a porcentagem do salário que você usa pra encher um tanque de gasolina. Nos Estados Unidos, 1,55%. No México, um dos maiores, 12,6%. Na Argentina, a Argentina, a Argentina, que assim, não só flertou com o precipício, como casou com o precipício, elegendo um esquerdista kirchnerista pra presidência da república. Mas mesmo a Argentina que tá na situação de Argentina, é só 14%, só, entre aspas, 14% do salário que o sujeito usa pra encher o tanque. Polônia, 9%, Noruega, 3,73%, França, que teve medidas mais restritivas, 5,07%, Austrália, 2,12%. A gente só tá perdendo praticamente ali pras Filipinas, pras Filipinas e pra Albânia. Mas olhe lá que ainda se bobear, se demorar um pouco mais, a gente consegue... Ou seja, levando em consideração o mundo inteiro, o mundo inteiro, o Brasil, é o terceiro pior país em termos de preço de gasolina em relação ao salário médio mensal. 19,51% do salário médio mensal. A vontade de vir é grande, mas a de chorar é maior. Isso que a gente tá falando do salário médio, né? Que é muito puxado pra quem recebe muito. O salário de mais de 60% da população brasileira, pra encher um tanque de combustível, 60% da população brasileira gasta aí mais de 70% do seu salário, mais de 70% do seu rendimento mensal, né? Ou seja, a camada mais pobre do Brasil, e o Brasil é um país com muitas riquezas, mas com riquezas extremamente mal administradas e concentradas numa elite política, numa elite empresarial e numa elite que suga os recursos do povo, seja via privilégios tributários pra iniciativa privada ou privilégios de salários e de penduricalhos pro setor público, apesar de nós termos esse país rico em recursos, a população, a maior parte da população, é pobre, e é muito pobre. Esse dado é chocante e eu não me canso de repetir. Mais de 50% da população brasileira vive com menos de 500 reais por mês. Menos de 500 reais por mês. 500 reais por mês não é nada, gente, é uma mixaria. E, assim, 50% da população, mais de 110 milhões de brasileiros, mais de 110 milhões de brasileiros vivem com menos de 500 reais por mês. Isso não mexe com vocês? Isso não incomoda vocês? Isso não dá um sentimento de ódio, de fúria, em relação aos privilégios que nós temos, em relação à situação que a gente vive, em relação a esse bando de parasita que tá em Brasília e que toma conta do nosso orçamento, enquanto tanta gente passa esse nível de perrengue, e esse nível de dificuldade, é disso que eu trato quando eu combato o privilégio aqui com tanta veemência, de maneira tão incisiva aqui em Brasília, com um discurso duro. Ah, mas quem tem um discurso duro demais, tem um discurso pesado demais. Com essa realidade no país que a gente vive, é possível viver e exercer um mandato político sem se indignar, sem denunciar, sem botar o dedo na cara de quem tá utilizando o orçamento público pra me engordar o próprio bolso, aumentar os próprios privilégios? Desculpa, eu não sou capaz disso. Vendo essa realidade, no Brasil, com um dos piores países do mundo em termos de inflação, com um dos piores países do mundo em termos de pagamento de gasolina, de preço de gasolina, você não se indignar, desculpa, meu filho, você é uma ameba, você é uma ostra, você não tem bril, você não tem sistema nervoso, você precisa ser analisado, porque não é possível você ser humano e não se indignar com a situação que a gente tá vivendo hoje. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL